Um dos momentos mais graves da pandemia do nosso país, vocês devem imaginar que a Comissão de Constituição e Justiça está muito preocupada em fazer esse enfrentamento à pandemia, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, muito preocupada em trazer soluções, em trazer vacina, em responsabilizar o Presidente da República pelos crimes comuns e de responsabilidade que ele tem cometido nesse morticínio que tem acontecido durante essa pandemia. É uma grande preocupação com projetos voltados a auxiliar pequenos e médios empresários absolutamente quebrados, agora sem sequer ter um programa do governo federal para suspensão de folha de pagamento ou de complementação de folha de pagamento como outros países têm feito, mas que o governo Bolsonaro preferiu pagar emenda para o Centrão do que garantir recursos para uma nova medida provisória que garanta se socorra pequenas e médias empresas e complementação à folha de pagamento. Então vocês devem imaginar, pô, a Comissão de Constituição e Justiça deve estar tomada de projetos importantíssimos para que a gente consiga fazer, promover esse enfrentamento e para que a população saia logo dessa situação desesperadora que se encontra hoje, não é mesmo? Pois é, é exatamente isso que a gente vai ver, ou que nós não vamos ver, ou que nós vamos ver, mas vamos averiguar que na verdade é completamente o contrário logo depois que você já deixar aquela obstrução em cima do botão de se inscrever aí do canal, apresentar o requerimento de quebra de intercício, de retirada de pautas, de amedir discussão por 5, 4, 3, 2, 1, acessão, verificação de votação nominal em cima do sininho também para você receber essas notificações. Muito bem, vamos tratar então da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que já foi toda ela aprovada, vários projetos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça e nós vamos falar sobre esses projetos aprovados justamente agora. Vamos dar, vou citar aqui 4 exemplos de projetos aqui. Nós temos o PL 2425, que denomina a rodovia Deputado Aloysio Santos, do trecho da BR 262, do quilômetro 0, em Cariacica, no quilômetro 20, em Viana, no estado do Espírito Santo. Nós também temos o PL 5893, de 2009, que altera a Lei 5.917, 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação para incluir na relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal a rodovia de ligação BR 476. Nós também temos o PL 7405, que denomina a passarela do Parque Jane, em Budazardes, a passarela localizada no quilômetro 277 da rodovia Regis Bintecur, a nossa famosa Regis Bintecur, que eu tenho que mora em São Paulo, né? Também outro nome de passarela, por aí vai, né? Renova a concessão ortogada à rádio do interior do Rio Grande do Norte. Aí você fala, pô, essa pauta aí é completamente absurda, né? No momento, eu nem sabia que deputado federal determinava nome de passarela, nome de rua, votava nome de rodovia. Pra mim, isso aí era coisa de vereador, de ficar colocando lombada, semáforo. Pois bem, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, no meio do pico de mortes, está definindo o nome de rua. Está utilizando o seu dinheiro pra reunir deputados pra decidirem sobre nome de viaduto, de passarela, de rua, de BR. É você que está muito preocupado aí na pandemia com o nome da BR pela qual você vai atravessar, né? Você que está muito preocupado na hora de levar um ente querido desesperadamente, né? No carro, no hospital, saber qual que é o nome da passarela pela qual vocês vão passar no caminho pro hospital que não vai ter leitos, né? E que vocês vão ter que ficar, ser obrigados a ficar agonizando na fila, enquanto o parlamento, muito nobremente, de maneira muito empática, né? Em relação à realidade da população, decide sobre nome de rodovia e de passarela. Aí vocês devem falar, pô, mas isso aí é um absurdo. Deve ser condução do bolsonarista, do centrão, não sei o quê, né? A oposição jamais teria qualquer participação nisso. Está fazendo um enfrentamento firme, forte, coerente contra o governo de Jair Bolsonaro, genocida, etc e tal. Errado, né? Você tem aí vários desses projetos que são de autoria e de relatoria de gente do PT, né? Que está muito preocupada aí também no combate da pandemia. E a verdade, a grande verdade, e que é uma verdade incômoda, né? Para as esquerdas, principalmente, é de que, né? A oposição dentro da Câmara dos Deputados, as esquerdas, estão muito mais preocupadas em construir, né? Primeiro, nas suas brigas internas, né? Quem acompanha os debates da Câmara está vendo. Você tem uma briga de discurso já do PDT com o PT, que já tem gente do PDT chamando lá, como o Brizola chamava, o Lula de sapo barbudo, falando, né? Que não quer se vincular, ninguém que tenha que dar explicações sobre corrupção, não sei o quê, não sei o quê lá. Estão lá no debate eleitoral, para saber quem é que vai ser o nome que vai angariar mais apoio dentro das esquerdas, né? Todas as esquerdas ali disputando e se matando entre si. E o PT, claro, jogando com o Bolsonaro no poder e querendo que o Bolsonaro permaneça no poder, sem nenhuma grande mobilização para que ele caia, porque quanto mais o Bolsonaro fica no poder, mais aumenta a popularidade e a chance do Lula vencer as eleições. Como eu já disse, em várias ocasiões e várias oportunidades, um só é razoável quando comparado ao outro, né? Um só é minimamente limpo, probo, né? Um só é minimamente razoável, bom gestor, quando comparado ao outro, né? Um só é minimamente democrático, quando comparado ao outro, né? O Lula, agora que tenta se vender de estadista, né? De um cara sensato, pé no chão, do diálogo, é o mesmo sujeito que mandou caçar visto de jornalista que fez matéria criticando o presidente da República, né? O mesmo sujeito que participou e apoiou do manifesto do PT de 2016, que dizia que o certo era aparelhar as forças armadas e regulamentar a imprensa para que o PT não saísse do poder como saiu no impeachment em 2016, né? Esse é o sujeito que estão... E que submeteu o país à ditadura da propina, né? Que fez com que todos os meses, sistematicamente, como nunca havia acontecido antes, sistematicamente, como nunca havia acontecido antes, isso é sempre bom ressaltar, né? Tanto o escândalo do Mensalão como o escândalo do Petrolão são escândalos sem precedentes. Corrupção, foi o PT que inventou, é óbvio que não. Roubo começou com o PT, foi óbvio que não. Mas a sistematização na quantia e todos os meses como o PT fazia, isso, de fato, a profissionalização da corrupção como método de governo, isso foi o governo do Partido dos Trabalhadores que fez, né? E sem dúvida nenhuma, você anular um poder da República, que é o poder legislativo, com base na propina, é sim autoritarismo puro e simples para além de corrupção, para além de malcaratismo, né? Tem gente da esquerda que eu vejo que tenta relativizar. Ah, não, foi só uma propina paga mensalmente para o parlamento para que o governo promovesse a agenda que bem entendesse e o governo governasse praticamente que por decreto, né? Ó, que coisa democrática isso, né? Nada autoritário, é só roubo, né? É só desvio de dinheiro público, jamais uma ameaça, ela é uma democracia, né? Enfim, a gente já conhece bem o acirramento promovido pelo PT, sempre promovido pelo PT, o Lula, do discurso das elites, do olho azul, não sei o quê, não sei o que lá, né? De que eles querem o mal, de que eles não gostam de ver filho de empregada em avião, né? Aquele discurso de que como se tivesse na sociedade uma grande divisão de milhões de pessoas que odiassem ver pobre acendendo na vida, né? E as outras pessoas poucas virtuosas que estão lá, ou que são pobres ou que tiveram uma consciência iluminada, mesmo sendo ricas e têm consciência de classe, né? É um negócio absurdo, né? Tentando jogar o campo ideológico, tentando colocar uma disputa sobre visão de mundo, né? Sobre visão de política pública, para uma disputa moral, né? Ah, você está do meu lado, você está do lado do bem, você está do outro lado, você está do lado do mal. E isso também, né? É potencializado pelo bolsonarismo, que cresceu muito em cima desse discurso do petismo. Tudo isso para dizer para vocês, se vocês acham que tem uma grande preocupação do parlamento, das oposições, das esquerdas, em derrubar o Bolsonaro, fazer o enfrentamento à pandemia, eles estão lá dando o nome de rodovia, de viaduto, para chegar ali no final do mandato, e falar que aprovaram 80 projetos, e quando você vai ver, 60 é nome de rua. É realmente um negócio vergonhoso, vexatório e desesperador, né? É nesse tipo de momento, é nesse tipo de hora, em que finalmente, né? No terceiro ano de mandato, conseguir ser titular de comissão mais importante do parlamento brasileiro. E a gente vê esse tipo de deliberação num dos momentos mais críticos da história do nosso país. Eu vou estudar a pauta e vou estudar o quê? O nome, a história, a biografia desse cara, se ele merece ou não ser nome de viaduto? E aí E aí E aí E aí E aí E aí